Uma viagem para fora da Terra conhecendo outros seres e uma nova realidade. O Universo vive em uma dança, mas há um planeta que saiu dessa dança, o Planeta Silencioso. Hoje nós vamos conversar sobre essa obra, Além do Planeta Silencioso, o primeiro livro da Trilogia Cósmica. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis do mês. Hoje, como combinado, nós vamos conversar sobre o primeiro livro da Trilogia Cósmica. E por que combinado? Porque no último TT Lewis eu já mostrei as edições diferentes, a edição individual e a edição volume único que foi lançada em agosto deste ano. E por isso, está em alta a Trilogia Cósmica. Então eu já começo esse vídeo falando para você. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. E hoje, vamos de fantasia, ficção científica do nosso querido Jack. Eu já vou começar adiantando para vocês que é um livro maravilhoso de ser lido e extremamente leve. Mas antes eu quero conversar sobre o contexto histórico. O livro foi lançado em 1938. O que C.S. Lewis estava vivendo era um período iminente de uma guerra que estava prestes a começar. Então o cenário político era um cenário desagradável e bem autoritário. Inclusive, em 1938, foi o ano marcado pelo Tratado de Munique, envolvendo Alemanha, Itália, Reino Unido e França. Eu estou tão empolgada com o livro que eu não me lembro se eu dei o meu oi, aquele oi de costume. Oi, gente! Eu sou a Gabi, do Falei Com Amor. E agora eu quero falar sobre a história do livro. O livro vai abordar sobre Elwin Ransom, que ele é o personagem principal. E ele é um filólogo, ou seja, pesquisador sobre línguas, sobre palavras. Uma grande inspiração em Tolkien. Ransom encontra, acidentalmente, a casa de dois amigos antigos. Amigos bem entre aspas, porque eram da mesma época de faculdade. E, sem querer, eu vou pular bastante da história aqui, porque existem outros pontos que eu quero dar bastante importância. Mas, sem querer, ele acaba em uma nave viajando para outro planeta, além do planeta silencioso, e já chegaremos lá. Eu percebo que o livro é extremamente descritivo. É uma ficção científica, mas não no nível em que C.S. Lewis aborda, por exemplo, como a nave foi construída, como foi possível viajar para além da Terra. Isso ele não fala. Quando ele fala a descrição da nave, ele comenta que as paredes pareciam não ter fim, o teto parecia não ter um começo ou um fim também. Ela parecia como uma linha contínua, não tinha começo, meio e fim. E, na verdade, depois nós descobrimos que a nave é redonda e muito grande. E, por isso, ele olhava para o lado e parecia não ter uma aresta ali, não parecia ter os vértices, né? Isso porque era uma nave redonda e muito grande. Então, aonde ele estava parecia ser o chão, mas também parecia ser o teto. Quando ele chega no planeta, ele foge desses dois que haviam o levado para Malacandra e ele descobre que, em Malacandra, existem outros seres. Aqui, C.S. Lewis já quebra aquela imagem assustadora que nós temos de extraterrestres. Ele se encontra, primeiramente, com um Rossa, que ele descreve como sendo um ser que parece com uma foca, com grandes bigodes, um ser muito alto, de pele extremamente negra, mas que fica em cima dos pés. E o que eu achei legal é que eu digitei o nome dos seres que existem em Malacandra e eu achei ilustrações muito legais que eu vou colocando aqui no vídeo para vocês terem noção. E ele descreve muito bem essas espécies e o Ransom começa a interagir com esses Rossa. Mas existem outros seres também que ele descreve como sendo extremamente altos, de pele muito clara e pernas muito, muito compridas. Ele fala que os seres chegavam a ter de 3 a 5 metros. E ele até comenta uma parte que esse ser, que ele chama agora de Sorn, se senta e as pernas são tão compridas que as pernas passam pelas orelhas, assim, como se fossem pernas grandes e um pouco desajeitadas. Mas Ransom vive um tempo com os Rossa, que tem carinha de foca, e começa a aprender um pouco do dialeto local. E ele percebe que os Rossa se referem às outras espécies como os seres que vivem em conjunto, mas que não tem uma rixa entre si, não tem uma hierarquia. E aqui nós já começamos a perceber que Ransom vem de um mundo em que é violento, em que há hierarquia. E Céssie Lewis faz uma crítica muito legal e muito polida, que está por trás da história, mostrando que agora ele está num lugar que pra ele é admirável, não ter uma hierarquia, não tem quem manda, todos são iguais. Depois de um tempo vivendo com os Rossa, ele descreve bastante sobre as árvores do local, é tudo muito alto, tudo muito fino, tudo muito delicado, a água, a primeiro momento ele não sabe se é potável, mas ele começa a conviver ali, e ele descobre a existência de um Oyarsa, e que esse Oyarsa quer conversar com ele. Oyarsa, ao meu ver, a primeiro momento, me parece que é um deus local, mas depois a gente descobre, na verdade, que esse Oyarsa é uma presença, é como se fosse uma presença espiritual que rege aquele mundo de Malacandra. E Malacandra, na verdade, é um planeta de terra vermelha, o que pra nós é uma viagem à Marte. Em certo momento, Ransom está com os Rossa, e os dois colegas que o levam pra Malacandra o encontram e atiram em um Rossa, matando ele. E nós percebemos que essa violência e essa maldade não estava presente naquela espécie, porque eles ficam muito desesperados com aquela novidade, que é essa morte violenta. E ele narra, o livro não é em primeira pessoa, é em terceira pessoa, mas narra em como a morte pra essas espécies era apenas uma passagem, é algo pacífico, é algo que faz parte da vida. Só que naquele momento, naquele assassinato que ele comete, não Ransom, né, mas seus colegas, os Rossa ficam assustados, porque aquela maldade não fazia parte do mundo deles. Ransom, então, segue em direção ao Oyarsa, e quem ajuda agora é um Sorn. O Sorn, que ele tinha tanto medo, ele percebe que, na verdade, é uma criatura extremamente inteligente e meiga. E agora, Ransom viaja nas costas do Sorn, em direção ao Oyarsa. E ele cita agora uma riqueza de detalhes, descrevendo o terreno, a geografia de Malacandra. Ele faz comentários com o Sorn a respeito do terreno, e ele chama de Harandra as terras mais elevadas, e de Randramit as terras mais baixas, como se fossem as depressões. Quando o Ransom chega na região em que Oyarsa está, ele percebe mais um ser vivo, e agora eu vou precisar usar minha cola, porque o nome desse ser vivo é Pifilfitrigui, se é assim que se fala. Mas agora ele narra como se fossem seres que vivem sobre seus quatro pés, como se fossem umas rãs. E eles têm muitas habilidades. Usavam grandes óculos, coloquei a imagem aqui pra vocês, e eles têm habilidades de construção. E ele continua percebendo que esses seres convivem muito bem entre si. Essa hierarquia realmente não existe. Todos reconhecem, por exemplo, que os seres menores são bons em construir, que os Sorns são bons no intelecto, que os Rostas são muito bons pra produzir canções. E há um respeito mútuo entre essas espécies. Quando o Ransom encontra com Oyarsa, Oyarsa conversa muito com ele, e pede pra Ransom contar todos os seus passos até ali. E ele descobre, ele comenta com Oyarsa, que a sua terra é aquele pontinho lá distante que ele está vendo de Malacandra. Então, eles falam, ah, você vive no planeta silencioso. E o Oyarsa comenta que todos os planetas possuem o seu Oyarsa, que é aquela presença espiritual que toma conta do planeta. E eles conversam entre si. Porém, no planeta silencioso, o planeta Terra, há o torto. E agora nós vemos aonde Seth Lewis quer chegar. O torto corrompeu o mundo. E a partir deste momento, este mundo, o planeta Terra, passou a ser silencioso, porque os demais planetas não sabem mais o que está acontecendo lá. É como se esse planeta Terra tivesse entrado em uma corrupção fora dos outros planetas. E agora não se ouve mais notícias. E por isso ele é conhecido como o planeta silencioso. Ransom está além do planeta silencioso. E por isso o nome do livro. E agora eu percebo Seth Lewis fazendo leves críticas ao longo da história, mas sem ser de forma clara. Primeiro, há o sistema político em que Lewis estava vivendo, que era um sistema político autoritário. E agora ele chega em um planeta em que não há essa hierarquia, em que não há essa busca pelo poder. E agora, mesmo sem falar de cristianismo, eu percebo esse pontinho na história, em que mostra que os planetas viviam em adoração ao Deus, ao nosso Deus. E que há reinos dentro de cada planeta. Só que um planeta foi corrompido pelo torto e caiu. E agora, os outros planetas ficam sem saber notícias sobre ele. Lewis não entra aqui em uma história de redenção, não fala de sacrifício de Cristo. Isso tudo está muito, muito discreto para quem conhece a Bíblia, né? Mas é uma história muito legal de ser lida. No livro A Última Noite do Mundo, existe um capítulo chamado Religião e Foguetes. E nele fala, será que existe uma vida fora da Terra? E se existe, será que essa vida caiu em pecado? E aqui nós percebemos que Seth Lewis realmente entrou neste assunto mais profundamente. Porque mostra que, independente se o homem consiga sair da Terra ou não, a maldade, a corrupção irá junto com ele. Ransom consegue voltar para o planeta silencioso dele, a Terra, com a ajuda dos seres que viviam em Malacandra. E agora, ele segue sua vida aqui na Terra. Mas, para isso, nós precisamos entrar no segundo livro, Perelandra. Sigo a minha leitura da trilogia cósmica, mas o que eu posso resumir é, este livro é extremamente rico em detalhes, é uma história muito fácil de ser lida, e que desperta muita curiosidade. Eu terminava cada capítulo com vontade de ler logo o próximo. É um livro bem rápido também de ser lido. E eu acredito que os próximos também serão. É uma trilogia que eu certamente indico para você. Agora, depois dessa resenha, eu poderia ter entrado em vários aspectos, mas eu quero que você leia, que você tire os seus pareceres. Mas antes, eu quero que você me conte aqui se você já leu, e se você não leu, se você está com vontade de ler depois dessa resenha. Eu indico muito para você. Hoje você vai encontrar disponível o volume único para comprar, mas você sabe que não é por qualquer link. É pelo link aqui de associado do nosso TT, para você ajudar o canal a crescer, ajudar o TT a crescer sem custo adicional. E existem outras formas de ajudar também que estão aqui na descrição. E eu espero você. Além de tudo isso, eu te convido para conhecer o Falei Com Amor, o canal no YouTube, e conhecer as outras redes. E a novidade é, agora o Falei Com Amor tem um clube de leitura, e os primeiros três livros são de C.S. Lewis. Mais informações você encontra lá no Instagram do Falei Com Amor. Eu espero você, se você tem vontade de começar a ler o nosso querido Jack, essas obras maravilhosas. Está procurando um livro gostoso de ler, fácil de ler, e ainda de C.S. Lewis. Embarque nessa trilogia cósmica, nessa viagem sideral. Espero você no próximo vídeo. Um beijo da Gabi. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto